Estou na estrada da vida ou da mentira? Quantas fechaduras tenho ainda em meu coração? Onde está a minha alegria, no fazer ou no dizer? O sair de mim mesmo para ir ao encontro dos outros é para ajudar? Ou a minha alegria é ter tudo arrumado, fechado em mim mesmo? Perguntas que o Papa propôs durante a homilia, na manhã da quinta-feira, 25 de fevereiro, na Casa Santa Marta, pedindo a atenção às obras de misericórdia, principalmente durante o caminho quaresmal. Ao recordar a parábola do homem rico, que não percebia a presença de um pobre, Lázaro, à sua porta, Francisco afirmou que este homem, cujo nome não é citado, viveu uma religiosidade aparente, sempre fechado em si mesmo. Peçamos ao Senhor, enquanto pensamos nisto, em nossa vida, a graça de ver sempre os Lázaros que estão à nossa porta, os Lázaros que batem ao coração, e que possamos sair de nós mesmos com generosidade, numa atitude de misericórdia, a fim de que a misericórdia de Deus possa entrar em nosso coração. Presente na missa, o padre de Yah Aziz, franciscano iraquiano, sequestrado na Síria em dezembro, libertado após um mês, nas mãos dos terroristas.